Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Pra Violinistas e hoje nós vamos abordar o estudo número 7 dos 100 estudos do Rancit. Este estudo trabalha basicamente bordaduras, que são alternâncias de notas. A gente tem tercinas que ficam sempre indo ou voltando em relação a uma nota principal, então Fá, Sol, Fá ou então Fá, Mi, Fá. E ele faz isso sempre no exercício, salvo algumas raras exceções. Este estudo trabalha basicamente articulação de mão esquerda, então o tempo todo você está mexendo com os dedos e com a articulação dos seus dedos. Inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal só sobre articulação de mão esquerda e você pode conferir lá alguns aspectos fundamentais. O que é importante vocês repararem em termos de articulação de mão esquerda nesse exercício? É um estudo muito cansativo, então você tem que tentar ao máximo aliviar a sua tensão de mão esquerda. Evita prender demais o polegar aqui, porque senão conforme você for estudando nesse estudo, você vai sentir dor na mão provocada pelo polegar, pela pressão de pinça aqui do polegar em relação à palma da mão pra gente segurar o braço do instrumento. Então tente cair com os dedos da mão esquerda de maneira ágil, sem tanta pressão, para que você consiga um bom efeito de articulação, mas não sobrecarregue a sua mão esquerda. Esse estudo está em dó maior, então aqui a gente vai ter uma constante alternância de formas de mão, principalmente por causa de algumas alterações que Hansit coloca. Então observe bem essas questões, anotem alterações de precaução. Então, por exemplo, se você viu uma alteração bemol ou um sustenido no início do compasso e essa nota vai se repetir depois, coloque ali um acidente de precaução com o lápis. Ou então, se mudou o compasso e a nota voltou a ser natural, coloque um B quadro pra que você se lembre desse fato. E é muito comum os alunos confundirem um pouco essas notas na primeira leitura do exercício, então frequentemente os professores têm que falar, olha, essa nota aqui que você fez natural é sustenido, ou vice-versa. Esse estudo não tem nenhum segredo em especial. Como eu mencionei, ele trabalha articulação de mão esquerda, formas de mão esquerda. A gente vai colocar aqui como meta vocês tocarem ele a 110 BPM, no caso a pulsação da semínima. Vocês não precisam se preocupar em fazer mais rápido que isso. Quando forem ler, leiam num andamento um pouco mais baixo e vão subindo aos poucos. Então, na semana da leitura, começa 60, 70, no dia seguinte sobe um pouquinho, no dia seguinte sobe mais um pouquinho, e até chegar no andamento final. Lembrando de sempre manter a mão esquerda o mais relaxada possível, e buscando sempre que possível também um bom legato. Evitar movimentos muitos bruscos da mão direita, e sempre preparando os dedos da mão esquerda, como a gente já mencionou em vídeos anteriores dessa série, ou no vídeo sobre o legato da nossa série de golpes de arco. Antes de eu tocar o exercício do início ao fim, eu só vou fazer um comentário a respeito do acorde, que tá no penúltimo compasso do exercício. Esse é um acorde de três sons, composto pelas notas Mi e Dó. Mi na corda Ré, Dó na corda Lá e Mi corda solta. E você tem duas opções pra tocar esse acorde. Você pode trocar as três notas ao mesmo tempo, então você pressiona o arco sobre as três cordas, e puxa bem rápido, ou você pode fazer um acorde quebrado, ou seja, você divide as três cordas em grupos de dois. Lembrando que se você for fazer essa opção, você tem que lembrar que o ataque dos acordes é sempre anacrústico. Então a gente tem lá, sol, pausa, pausa, pará, 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 pará. Se você vai tocar o acorde de três sons, você vai dar certinho com a pulsação que tá marcando no metrônomo. Então você fez sol, um, dois, um, dois, pará. Se você quer fazer o acorde quebrado, dividindo as três cordas em pares, você precisa atacar o acorde anacrústicamente, ou seja, antes da cabeça do tempo daquele compasso, do primeiro tempo do compasso, você já tem que começar a atacar o acorde, o Mi Dó, para na cabeça do compasso você tocar o Dó Mi, Dó da corda Lá e o Mi corda solta. Vou mostrar. Você fez sol, um, dois, um, dois. Então vocês viram que eu ataquei o Mi Dó um pouquinho antes da cabeça do tempo, justamente para fazer esse acorde de maneira, atacar o acorde de maneira anacrústica como deve ser. A gente tem que finalizar o ataque do acorde sempre na cabeça do tempo. Como eu mencionei, esse estudo não tem segredos. Então eu vou tocar aqui ele do início ao fim, apenas para vocês terem uma referência. Eu acredito que vocês não vão levar muito tempo estagnados nesse exercício. Então, confira. Eu acredito que vocês terem uma referência. Eu acredito que vocês terem uma referência. Eu acredito que vocês terem uma referência. Para finalizar, esse é um estudo bem cansativo, bem chatinho até. E a gente tende a confundir um pouco essas figurações, justamente porque ela é muito repetitiva e às vezes ele repete uma mesma nota, ele muda o padrão. Então você precisa de muita atenção e concentração para estudar e tocar esse exercício. É fácil a gente cometer alguns deslizes na hora de tocar ele, errar alguma notinha, alguma alteração, alguma sequência, dar umas travadas. Então estude com paciência, com calma, tente o máximo possível relaxar a sua mão esquerda, pense no polegar e aliviar a pressão do polegar, deixando ele bem levinho em cima do braço do instrumento. Use o arco com generosidade, embora não precise ser do extremo talão à extrema ponta, gaste bastante arco para projetar o seu som durante a execução desse estudo. E assim a gente encerra as nossas recomendações didáticas sobre o estudo número 7 do Hansit. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, todas aquelas coisas que vocês sabem que ajudam bastante a gente por aqui. A gente também está lá no Instagram e no Facebook, então siga a gente por lá. Ótimos estudos para vocês, a gente está aqui para ajudar no que estiver ao nosso alcance. Um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.